Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar histórias do meu intercâmbio, que faz 15 anos que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fui em 2004 e fui embora em 2005. Então, gente, na verdade eu quero que isso se torne uma tag. Durante a quarentena, uma coisa que a gente tem feito aqui em casa é pegar os álbuns de fotos antigos e ficar revendo, relembrando as histórias. E é um momento muito legal, eu acho que muita gente tem feito isso aí em casa também. E eu quero fazer isso com vocês, relembrar esses momentos, contar essas histórias pra vocês. E eu vou começar com o álbum do meu intercâmbio, porque tem muita história legal, juro. Sentem aí, coloquem aí na TV que vocês vão dar risada. E esse álbum é um scrapbook que eu fiz, que apesar de não ter nenhum jeito pra trabalhos manuais, eu fiz um scrapbook durante a minha viagem e eu tenho muito orgulho dele, que foi a melhor coisa manual que eu fiz. Enfim, aqui estou, Luísa, uma All American Girl, que foi pros Estados Unidos em 2004, tá? Eu tava no primeiro colegial, eu tinha 14 anos e eu pedi pros meus pais como presente de 15 anos, né? Naquela época tinha muito assim, ah, você quer viajar ou quer ter uma festa de 15 anos? Eu sempre quis viajar, então eu quis essa viagem. E assim, gente, vocês não têm noção o tanto que eu enchi o saco dos meus pais. Eu falava de noite que eu queria fazer esse intercâmbio, porque normalmente as pessoas vão mais velhas. Eles queriam que eu fosse mais velha, tal, com mais maturidade. Mas eu, quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira. Então eu acordava falando sobre isso e dormia falando sobre isso, até que um momento eles me deixaram. Eu fui pra uma cidade que chama Dallas, mas não é Dallas, Texas, é Dallas, Pensilvânia. Que era uma cidade de 5 mil habitantes no estado da Pensilvânia. E aqui está o meu super aniversário de 15 anos, que eu completei lá nos Estados Unidos. Eu cheguei lá em agosto e eu faço aniversário dia 24 de agosto, né? Então eu comemorei meu aniversário com a minha primeira família americana, o Jay e a Alice. Que eles eram bem velhinhos, assim. Eu acho que a Alice devia ter uns 60 e tantos anos, assim. Por aí, sabe? Eles já eram mais velhos. E daí era eu, eles e um monte de amigo deles. Tipo, sobrinho e tal, porque não tinha começado a aula ainda e eu não conhecia ninguém. E, gente, agora um momento confissão pra vocês. Que um dos motivos que eu quis fazer o intercâmbio... Aliás, eu fiz um vídeo sobre intercâmbio, tipo um vídeo sério, tá? Que eu vou deixar nos cards, que é bem legal pra quem quer fazer intercâmbio e tal. Que eu dou várias dicas e falo dos motivos reais que você tem que, né, ter pra fazer intercâmbio. Mas um dos meus motivos era porque meu sonho desde criança era ser famosa. E por um momento da minha vida eu acreditei, eu vi aquelas histórias que as pessoas iam ser... Que eram descobertas no shopping dos Estados Unidos, né? E viravam famosas, tipo a Britney Spears. E daí eu falei, gente, eu quero ir pros Estados Unidos e lá, com certeza, vai ser mais fácil de realizar esse sonho de ser famosa. Porque aqui em Londrina, nas minhas idas ao shopping, isso não está rolando. Então, assim, gente, assim, motivo muito sério, muito maravilhoso. Mas, enfim, foi um dos motivos que eu quis ir, tipo, de verdade. Eu queria muito ser famosa, arranjar um jeito. E eu queria novos ares. Eu falava pra minha mãe que estava cansada da minha vida pacata em Londrina. Daí eu saí de uma cidade de 500 mil habitantes em Londrina e fui pra uma cidade de 5 mil, né? Tipo, bem mais pacata. Mas, enfim, aqui é o casamento da Susan, que é filha da Alice, né, que eu morava. E daí eu já... ela casou de novo, tal. E daí eu fui no casamento dela. E aqui já... eu já estou na... com as minhas amigas, com as minhas coleguinhas de turma. Eu era uma sophomore, que eu acho que é, tipo... Primeiro... é, primeiro colegial. E daí, gente, cheguei. Primeiro dia de aula. E, assim, eu estava focada em ser cheerleader. Líder de torcida. Porque eu cresci na minha infância, adolescência, vendo aqueles filmes de líder de torcida na sessão da tarde, tipo, As Apimentadas. E eu queria ir pros Estados Unidos. E além de ser descoberta no shopping, eu também queria ser líder de torcida. Tipo, era a minha meta, assim, né, depois de ser descoberta no shopping, era ser líder de torcida. E daí, tipo, eu cheguei nos Estados Unidos, falei pra minha família. Ai, o que você vai querer? Eles perguntaram, o que você vai querer fazer de esporte, tal. Você quer fazer futebol, né? Porque eles acharam o Brasil futebol, gente. Sou péssima no futebol. E eu falei, não, 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 não. Eu quero ser líder de torcida. Eles olharam... Ai, mas é muito difícil, porque é um grupinho, tal. E pra você ser líder de torcida, você tem que fazer os tryouts lá, os testes, um ano antes, né? No outro ano. Já acabou, você não vai conseguir ser. E aquilo não me impediu, gente. E o destino sorriu pra mim. Ele foi muito... Minha sorte foi grande. Que daí... Bom, cheguei no meu primeiro dia de aula, né? Eu era lá, brasileira, a única. Não tinha nenhum intercambista. Ninguém de fora na minha cidade. Eu era, tipo, a única pessoa não-americana na minha cidade. No meu colégio, pelo menos, assim, sabe? Porque era muito pequeno. Assim, enfim, pode ser pessoa de outro país, mas não intercambista, sabe? Que tava lá, tipo, só pra ficar um ano. Cheguei na minha primeira sala, que era o home... Homeroom. Homeroom. Que todo mundo tem que ir, tipo, numa sala lá. Chega no primeiro dia de aula e é pelo sobrenome. Meu sobrenome é a Corsi. Sentei numa cadeira, senta Skye Brown, que é com um B, do meu lado. Que é essa pessoa aqui, a Skye. Olhei pra ela, achei ela igual a Paris Hilton. Era muito parecida mesmo. Mas, enfim... Eu comecei a conversar com ela, tal. Ela foi super simpática comigo, porque a gente sentou literalmente do lado. E o que ela me conta, que ela é líder de torcida. E eu... Como assim? E daí, o que eu já falei pra Skye? Falei, ah, você não sabe. Eu faço dança no Brasil. O que, em minha defesa, não foi uma mentira. Porque, sim, eu fiz dança, fiz balé quando eu tinha 4 anos, 5 anos. Eu tinha feito dança quando eu era criança, sabe? Então, eu falei pra ela, ah, eu fiz dança no Brasil. Eu levo super jeito. Tipo, ela já achou que eu era uma dançarina. E falou, eu vou te levar pro practice. Eu vou te levar para o treino das cheerleaders. Que são essas amigas aqui, ó. Que vocês já estão vendo que eu consegui virar cheerleader. Aqui, ó. Essas friends aqui também. É... Bom, cheguei no treino cheerleader. A coach lá, a... Como que é o nome? Técnica. Ah, fiquei sabendo que você é dançarina. Deu... Aham! Tipo, super no Brasil. E deu... Detália que eu nem danço bem. Mas, beleza. Tal. Me mandou fazer uns negócios e tal. Só que, gente. Às vezes, você ser pequena, tá vendo? Às vezes, a coisa que você tem segurança em você é uma força. Por quê? Porque eles precisavam de alguém pra ir em cima daquelas pirâmides, sabe? Que vocês vão ver que eu fui em cima da pirâmide. Calma aí que eu já tô indo... Aqui, ó. Aqui é o momento do cheerleader. Olha eu aqui de cheerleader. Olha eu em cima da pirâmide. Essa aqui sou eu. Essas são minhas amigas cheerleaders. Aqui é a Sky e eu de cheerleader. Ela era de cima de uma pirâmide e eu da outra. Elas precisavam de alguém pra ir em cima da pirâmide. E eu sou muito pequena. Então, eu tinha o biotipo, assim. Porque era mais fácil pras pessoas me levantarem, né? Moral da história, gente. Eu consegui ser líder de torcida. Eu realizei meu sonho. Eu era uma líder de torcida ruim. Eu não era boa porque eu ficava com muito medo. O negócio era muito, muito perigoso. Assistam o seriado cheer. O meu cheerleader não tem nada a ver com isso. Mas, meu... Era tentar fazer uma acrobacia... A cobra... Acrobacinha. Porque eu ficava, tipo... Eu achei que era, tipo, só colocar roupinha, sabe? Mas, enfim... Ela... Eu consegui ser líder de torcida. Fui líder de torcida. E essa aqui tem várias fotos das minhas amigas líderes de torcida também. E foi muito legal pra mim. Eu vivi o meu sonho. E eu vi que o sonho não é tão legal, assim. Às vezes, é mais legal sonhar do que realizar. Porque, gente, era muito difícil. Como eu falei, ser líder de torcida não era brincadeira. Tinha que ter treino todos os dias. A técnica era, tipo... Muito maldosa. Igual nos filmes. Nenhuma das meninas era maldosas comigo. Mas elas eram meio maldosinhas, assim. Igual de filme, sabe? E... Enfim... Chegou um momento que eu fiquei revoltada, daí... Já vou contar toda a história do cheerleader. Ai, gente, olha... Chegou um momento que daí eu fiquei revoltada. Porque um dia a técnica... Lembre-se que isso faz 15 anos, tá? A técnica mandou todas as jogadoras... É... Porque o nosso time tinha ganhado. E daí elas mandaram as cheerleaders, tipo, enfeitar o armário dos jogadores. E eu tinha bode dos jogadores. Tipo, eu achava eles meio... What? Sabe? Você achava. E daí... Eu falei que eu não ia fazer isso. Porque eu não arrumava nem meu armário. Eu não ia já arrumar armário de jogador nenhum. Daí as cheerleaders já ficaram, tipo, oi. E daí outra vez também... Porque eu tinha muito frio. Onde eu morava era muito frio. E, gente, sou brasileira, né? Daí eles faziam... Quando a gente ia pra um jogo fora do... Do... Da escola, assim. Eles faziam as cheerleaders esperar os jogadores fora do ônibus. Tipo, pra gente ficar... Uh, pra eles, sabe? Tipo, gritando e tal. E eu me recusava a partir do momento que eu tava com muito frio. E eu me recusava. Porque eu falava... Ai, gente. Sabe? Eu não vou ficar esperando eles no frio. Tipo, esquece. Daí... Enfim. Eu comecei a ficar meio revoltada e tal. E eu também... Isso é um ponto ruim meu. Porque eu tava acostumada, assim. Tudo que eu fazia. Esse balé, dança e tal. Ai, mãe. Não quero mais. Tá bom, filha. Sai. Tipo, tá bom, né? Aqui no Brasil, esporte não é tão levado tão a sério assim. Às vezes, né? Tem famílias que é. Mas, normalmente, não é aquela coisa de vida ou morte, sabe? Você quer fazer outra coisa. Você faz. Você desiste. Não sei o que. Pelo menos na minha família era assim. Lá, eu falei que eu queria desistir do cheerleader. Porque tinha algumas coisas que eu não gostava. E era muito treino e tal. Ah, minha mãe americana olhou pra mim e falou assim. Querida, o quê? Você não vai desistir. Você não queria tentar entrar? Você não entrou? Você não conseguiu o que você queria? Agora, você tem um dever. Você tem um dever com o seu time. Um dever com a sua escola. Você representa a sua escola. E você vai ter que ir até o final. Porque era uma... Tem um momento que acaba, né? Porque acaba o campeonato lá. Você vai ter que ir até o final, você querendo ou não. Então, eu tipo... Então, tá, né? Ligar pra minha mãe chorando. Aqueles dramas de adolescente. Mas eu consegui. Eu fui até o final. E foi... Me ensinou uma lição. Sabe? Que às vezes, mesmo você não querendo aquilo. Mesmo você não gostando. Você... E mesmo você não concordando. Às vezes, você tem que continuar. Sabe? Então, me ensinou uma lição. E esses são os momentos de glória que eu nutrir. Tá? E eu tenho fotos maravilhosas pra contar. Aqui sou eu na aula. Gente, vocês podem perceber que eu sou realmente uma menina dos anos 2000. Com a calça super baixa. A tendência era a calça mega ultra baixa. E a barriga aparecendo. Tipo, era a tendência da época. E daí, eu tenho outra história muito engraçada. Porque eu ia pra escola com essas roupas. Sabe? Né? Tipo, a roupa da moda. Que era a calça super baixa e a barriga aparecendo. É, como vocês podem perceber aqui. Tipo, um look maravilhoso com uma blusa de oncinha. Tipo, uns looks horrorosos. Com esses meus friends também. Eu dissecando uma lagartixa. Enfim, gente. A diretora me chama. Luísa, você não pode ir pra aula com a barriga aparecendo. Porque assim, mesmo que as meninas não gostavam. As americanas também de barriga aparecendo. Assim, no Brasil era mais. Sabe? Lá, pelo menos na minha cidade, elas não usavam tanto. Eu tava sensualizando lá com a minha barriga aparecendo. Tá aí. Ela falou assim. Luísa, você não pode vir com a barriga aparecendo, né? Tal. Porque aqui é colégio. Você não pode mostrar a sua pele. Gente, eu tinha cada uma. Sabe o que eu falei? Falei simplesmente que essa era a minha cultura do Brasil. A barriga aparecendo. E que eu só tinha roupa assim. Que era parte da minha cultura. Bom, a diretora acreditou. E eu continuei o tempo todo. O ano inteiro que eu estudei lá. Indo com a barriga de fora. As outras meninas ficavam tipo, meu, não acredito. Só você que pode. Então, eu era a única do colégio inteiro. Que poderia, que podia ir com a barriga aparecendo. Porque a diretora acreditou que era parte da minha cultura brasileira. Gente, eles tinham até... É... Com o meu nome pesquisado no Google na época, né? Olha que malvada que eu fui. Mas, enfim. Enfim, gente. Eu era uma boa pessoa também. Não fazia só maldades com a diretora. Isso daqui sou eu de palhaça. Porque eu fazia parte de uma... De uma... Um grupo muito legal. A minha mãe de lá. Trabalhava na igreja, né? E toda semana a gente... E eu comecei a trabalhar com ela. Toda semana a gente se vestia de palhaços. Olha eu aqui. Por isso que eu tô de palhaça. E a gente ia em hospitais, visitava asilos. Esse tipo de coisa pra alegrar as pessoas, sabe? Então, a gente treinava. Fazia, tipo, uns teatrinhos, tal. Era super legal. O difícil era tirar essa maquiagem. Eu nunca vou esquecer que a gente colocava óleo de cozinha na cara pra tirar a maquiagem. Eles não tinham ouvido falar de cleansing balm na época. Aqui estamos, da meu cheerleader, né? Minhas amigas, a Sky, as outras amigas. Pra quem tá curioso, sim. Eu encontrei a Sky esses tempos. Eu converso com ela até hoje. Ela tava morando perto de Nova York. Faz uns três anos, quatro anos que eu encontrei com ela. Ela ficou comigo no hotel até. Tipo, gente, ela tá igualzinha. Aqui eram uns outros amigos, tipo, primos, assim, da família, sabe? E a minha família, depois eu mudei. Eu fiquei morando com a filha da Alice, com a Karen. Que acho que ela tinha mais ou menos uns 35 anos. 40, acho que uns 40 anos na época. E daí eu fui morar com ela. E ela tinha dois filhinhos, que eram o Kyle e a Sarah. O Kyle tinha seis anos, eu acho. E a Sarah, três. Eles eram umas graças, gente. Vai ter mais foto com eles. Aqui sou eu no Halloween. Que eu também aprontei nesse Halloween. Vocês podem ver o meu... A minha fantasia super de bom gosto, né? De uma French maid. Assim, pior fantasia da vida. Olha aqui minha amiga de barriga de fora. Tipo, a vibe era ser sexy, gente. E daí eu coloquei essa fantasia. A minha família ficou horrorizada comigo. Gente, Luísa, você não pode ir com essa fantasia, entendeu? Ah, tá bom, eu não vou então. Eles me deram uma fantasia de porco. Eu nunca vou esquecer que, tipo, era um porquinho. Eu fingi que fui com a fantasia. Simplesmente coloquei essa fantasia na mochila, me troquei e fui plena, assim, de French maid. Aqui sou eu com as crianças, fazendo uma casinha que chama Gingerbread House. Eu com os meus irmãozinhos. E, gente, foi aí que eu comecei a gostar mais de criança. Eu tenho uma irmã mais nova, né? A Nana, que é três anos mais nova que eu. Mas, tipo, eu nunca tinha cuidado de um bebê, sabe? E daí eu comecei a ter esse contato com uma família, com criança, por causa dessa minha família. Daí, nos Estados Unidos, é muito comum as adolescentes serem babysitters, né? Se os pais, por exemplo, os pais vão sair pra um jantar. Jantar fora. Daí eles contratam uma babysitter, que é uma menina, tipo, de uns 15, 16 anos. Vizinha, tal, de alguma família que eles conheçam pra ficar com as crianças enquanto eles saem, tá? E eles deixam, largam lá a criança. Bom, lembra a primeira vez que eu fui contratada. Eu nunca vou esquecer que me pagaram 50 dólares. Eu falei, 50 dólares pra ficar, tipo, olhando umas crianças por duas, três horas. Óbvio que eu vou, né? Fui, fiquei lá no MSN. Quem vai lembrar do MSN? Fiquei conversando com os meus amigos. Deixei, tipo assim, as crianças do meu lado lá, brincando, e eu no MSN. Pronto. Cheguei, a mãe falou assim, ué, mas você não alimentou as crianças? Você não trocou as crianças? Deu, não. Eu fiquei no MSN. Mas, enfim, depois disso, eu aprendi, né? Porque eu não sabia, tipo, trocar uma criança. Eu não sabia que tinha que alimentar uma criança, ninguém tinha me falado. Daí eu falei, então, como é que é? Me explica aí, eu quero ser uma boa babysitter. Então, eles me ensinaram. E, gente, aqui, Luísa com as crianças. Eu arrasava com as crianças. Aqui, eu com o Caio, ele me amava. Eu arrasava. Eu era uma ótima babysitter. As crianças pediam pra contratarem a Luísa. Todo mundo achava de Luísa. Contratarem a Luísa. Eu era demais. E daí, eu fazia maior grana como babysitter. Assim, maior grana na época, né? Porque meu pai me dava um dinheiro super contado, tal. E eu era viciada em DLC. E eu já era viciada em compras online. E queria comprar todas as roupas igual a da Marissa, da Abercrombie. E eu não tinha dinheiro. E daí, eu conseguia, com os meus jobs de babysitter, comprar todas as roupas iguais as da Marissa, da Abercrombie. Era maravilhoso. Até o momento que eu perdi duas crianças. Eu era ótima babysitter, mas, às vezes, como eu tinha, né? Eu ficava conversando lá no MSN e esquecia. E daí, eu lembro que uma vez... Ai, eram dois meninos, mas eles eram terríveis. Daí, eles fizeram uma pegadinha comigo. Eles, tipo, se esconderam na mata. E daí, eu não achava eles de jeito nenhum. Tipo, era uma mata do lado da casa, tá? Eles estavam brincando, tal, no parquinho. E, de repente, sumiram. Daí, eu fui no vizinho. Eles não estavam. Procuravam na mata, não estavam. Bom, liguei pra minha mãe, desesperada. Falei, mãe... Me pega aqui, de todo jeito, que eu vou ser presa. Minha mãe, como assim, Luísa? O que você fez? Daí, ela... Ah, Luísa... Ah, eu simplesmente perdi das crianças. Elas foram raptadas por serial killers. Gente, a minha imaginação era demais. Porque eu já imaginei aquela cena do serial killer pegando criança, sabe? Daí, elas foram raptadas por serial killers. É tudo culpa minha. Eu não vou conseguir viver com isso. Eu não vou conseguir olhar na cara dos pais. Então, por favor, me manda uma mensagem... Uma passagem agora. Porque eu quero ir embora daqui agora. Eu não quero conviver com isso. Tipo, tá tudo acabado. Eu juro que eu acreditei nisso. Daí, de repente, cinco minutos depois, as crianças aparecem. Passando pro momento que a minha mãe foi me visitar nos Estados Unidos durante o Natal. Porque era o seguinte, gente... Ai, eu tenho... Eu sou uma pessoa de muitos sonhos, como vocês vão perceber. Bom, o meu sonho de ser famosa não tava rolando. Daí, eu... Mas de cheerleader tinha rolado. Mas aí, eu tinha outro sonho, que era ir pra Nova York. Porque a minha cidade ficava a três horas de Nova York. Três horas de carro, de ônibus. E o meu sonho... Eu comecei a ler os livros de Gossip Girl. E era em Nova York. E meu novo sonho era andar pelas ruas de Nova York. Eu queria ir no Central Park. Eu queria ir no museu, assim, igual elas iam. Tipo, tava meu sonho, sabe? O sonho novo era ir nesse museu. E andar pelo Central Park. Eu tentava convencer minhas amigas, que inclusive elas tinham um carro. Falei assim, gente, depois da aula partiu Nova York. Que aventura! Elas olhavam como se fosse uma louca. Elas tipo, não, é perigoso. E eu, gente, como assim? Bom, daí um dia, eu lembro que um dia durante a aula, eu comprei uma passagem de ônibus pra Nova York. Eu falei, eu vou viver essa aventura sozinha. Eu vou comprar uma passagem e vou pra Nova York. E ninguém vai me pedir, eu vou viver esse sonho. Vou fingir que eu tô numa casa de uma amiga e vou realizar meu sonho de ir pra Nova York. Mas daí eu fiquei com medo de alguém descobrir e da minha família, que eles eram super legais. E deles ficarem bravos. E eles eram muito preocupados com essa coisa de segurança, sabe? E daí eu falei, putz... Bom, daí eu liguei pra minha mãe, ficava chorando que eu queria ir pra Nova York. Até que um dia ela falou, então eu vou aí te visitar e a gente vai pra Nova York. Então a gente foi pra Nova York. Não foi o que eu tinha sonhado, que o meu sonho era ir sozinha. Mas enfim, aqui ó, eu em Nova York com a minha irmã, com a minha mãe. E daí a gente realizou esse sonho. Ela foi me visitar, porque nessa época eu tava com bastante saudade. E daí ela foi me visitar e a gente foi pra Nova York. Então aqui toda a família, família americana e a Nana, minha mãe, a minha família brasileira. Brincadeiras na neve com as crianças, fomos esquiar. Eu sempre de barriga de fora, mesmo quando aqui uma neve, assim, gigante, lá chegou a fazer menos 20 graus. E a minha barriga de fora persistia, gente. É isso. Aqui mais frio. Era muito frio lá. Mas chegou um momento que eu não sentia mais tanto frio, sabia? Porque eu lembro que eu tinha, toda sexta-feira, eu tinha que ir pra aula de roupa de cheerleader. De leader, cheerleader. E era uma sainha. E eu ia com a sainha antes. Que ela bota mesmo no frio. Aqui a minha amiga, a Dana, que era tipo minha prima lá, fez 16 anos. Nos Estados Unidos não tem festa de 15 anos, é o de 16, que é principal. Aqui é o Winter Formal. Sabe aquelas festas americanas, igual dos filmes? Tipo prom e tal. Tem o Winter Formal, que é tipo essa festa. Que eu fui com a Sky. Depois eu fui pra Arizona, com a minha família americana. Essa daqui é a Dana, que era tipo minha prima. Foi super legal. Eu adorei o Arizona. Eu fui no Grand Canyon. Pena que eu fui no Grand Canyon de lente verde. Porque nessa fase eu tinha decidido pintar meu cabelo de preto. Pra ficar parecida com uma menina, com uma modelo do clipe do Justin Timberlake. Eu tive essa ideia, assim, maravilhosa. E daí eu pintei meu cabelo de preto. Eu fui na farmácia, comprei um batido escrito black. Pintei meu cabelo de preto. Manchei todo o banheiro da minha família. Tipo, tá até hoje, deve tá até hoje manchado. E fiquei horrorosa. Não combinou comigo. Parecia gótica. E eu falei, bom, já sei. Na verdade, o que tá faltando pra eu ficar igual essa pessoa do clipe. É eu ter lente verde. Porque ela tem o olho verde. Daí eu comprei uma lente verde. E comecei a usar durante a minha viagem no Arizona. E foi incrível, porque lá tinha muita poeira. E eu não conseguia enxergar nada com a minha lente. Então, ou seja, eu tenho que voltar pro Grand Canyon. Ai, gente. Aqui mais fotos com a minha família. Olha a Sarah. Agora ela tá gigante. O Caio ainda tem contato com eles também. Sempre converso com eles. Eu fui duas vezes visitar a minha família. Porque eles foram muito fofos comigo. Eles são muito legais. Então, eu fui duas vezes visitá-los, sabe? Depois que eu voltei. Enfim, nesses anos todos. Aqui nós em Las Vegas. Nossa, eu fiquei chateada em Las Vegas também. Porque eu queria viver várias aventuras em Las Vegas. E eu não podia fazer nada, porque eu era menor de idade. Olha eu aqui com as compras. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. 15 anos de lá, ó. Todo o meu dinheiro do cheerleader. Gastei aqui, ó. Dar Money Exchange. Marciano, que era a Guess na época. Bombando lá. Gastei tudo pra esse momento de glória. E é isso. Esse é meu... Essa aqui é minha família. E essas são as minhas histórias. Tem mais histórias. Mas eu acho que esse vídeo tá gigante. Mas, assim, se vocês gostaram. Eu tava lembrando que tem mais histórias ainda. Tipo, tem umas coisas muito engraçadas. Olha aqui, gente. Os looks. PS nos looks. Tudo igualzinho da Marisa. Porque com o meu dinheiro do cheerleader... Ah, além de ganhar dinheiro como... Como cheerleader, não. Como babysitter, babá. Eu ainda fazia decoração de bolos. Eu não sei como que eu ganhava dinheiro com isso. Porque eu sou péssima de trabalhos manuais. Mas eu também fazia isso pra ganhar uma graninha. Enfim. É isso. Essas são algumas histórias do meu intercâmbio. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Porque daí eu posso pegar mais álbuns. Aqui tem um monte de álbuns aqui em casa. Eu, criança. Minha família. Viagens e família. Enfim. Se vocês gostam desse bate-papo. De ouvir essas histórias. Contem aí pra mim nos comentários. Porque daí eu continuo fazendo. Mas vocês têm que curtir esse vídeo. Têm que assistir. Têm que mandar pras amigas. Pra eu saber que vocês gostaram. Tá bom? É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.